O regresso vitorioso entre os 63 homens e um repto deixado às senhoras mais novas para comparecerem. Assim se cumpriu o primeiro torneio do circuito Mid Amateur, na quinta do Valgolf, em Castro Marinho. O arranque da temporada em Terras Algarvias, para amadores com pelo menos 25 anos, aconteceu com o Adiana como cenário da vitória de João Girão, em Grosse, ao contabilizar um agregado de 151 pancadas. Depois de terminar a primeira volta com 76 shots, 4 acima do par, o golfista da quinta do Peru recuperou com 75 nos últimos 18 buracos. Foi um bocado o meu retorno, se calhar, aos torneios mais competitivos da federação. Estava um bocado ansioso até por jogar, que é um bocado estranho. Mas foi uma experiência positiva, no geral. Acho que os torneios são muito divertidos. As pessoas estão aqui com o ambiente mais relaxado, mais para a diversão, mais pelo ambiente. E acaba por tornar o torneio um evento mais engraçado. Também vir com a minha família de ajuda nesse aspecto. Serafim Sousa dos Pinheiros ficou a uma pancada do vencedor, com um total de 152 pancadas. E foi o melhor entre os séniores e na geral de Medlenet. Seguido de José Maria Casal Ribeiro, do Lisbon, e Tiago Costa, da Arueira. Líder ao final da primeira volta, com 74 pancadas. Francisco Silva teve uma segunda volta para esquecer. 84 pancadas que fizeram o jogador da quinta do Peru resvalar para a nona posição. A honra das senhoras nos Midamateur, destinado a jogadoras com o mínimo de 25 anos, foi salva pelas 10 séniores participantes, logo com o dobro da idade. Ana Paula Saúde, do Clube Golf de Troia, dominou do primeiro ao último dia, em Grosse, com um agregado de 172 pancadas, deixando Corinne Oudin, de Vila Moura, a duas pancadas, mas com os troféus de Medlenet, geral e séniores. Marta Lampreia, do Levante, foi terceira. Nós gostamos imenso de jogar no circuito e temos conseguido até virem mais senhoras do que era normal. Agora tenho uma enorme pena. É que Midamateurs são jogadoras a partir dos 25 anos. E se for ver, as 11 jogadoras que estão em campo são todas séniores. A questão que eu deixo no ar é onde é que estão os Midamateurs deste país, que não gostam de competir ou não podem competir, mas que deviam fazer um esforço para que isto fosse ainda mais competitivo e mais giro. A Federação Portuguesa de Golf juntou a sua à voz da vencedora, no apelo à comparência feminina. A Federação faz aquilo que pode e que deve. Faz os torneios, organiza as competições e incentiva dentro das suas possibilidades a que venham. Porque é que não venham é uma questão para a qual nós não temos a resposta. Nós temos aqui o caso do vencedor, do João Girão. É um bom caso. O primeiro prémio que eu entreguei ao João Girão foi quando ele no campeonato sub-12. Portanto, ele agora tem 26. Já há muitos anos que ele tem jogado e reapareceu. Fez uma ingressão pelo Golfo Nacional, voltou e voltou a competir com os seus amigos neste circuito. O mesmo não se verifica com as raparigas que eram da mesma geração e que têm agora 20 e poucos anos. Sabemos que muitas vezes também chega nesta altura a altura da maternidade, o complica muito isto, mas é efetivamente uma pena que não tenham estado presentes. Nós teríamos imenso gosto, como devem imaginar, mas obviamente não podemos obrigar ninguém a comparecer numa competição. No como de geral, este circuito sob a égide da Federação Portuguesa de Golf arrancou com o ferro afinado. O torneio correu muito bem. Tivemos um final emocionante porque podíamos ter ido a play-off com 4 jogadores, mas o João Girão levou a dele avante e ficaram 3 segundos lugares e um primeiro. O que mostra que o circuito foi bastante competitivo. O circuito Midamator segue no Ribagolf Oaks a 27 e 28 de Abril. Montebel Golf em Maio e Miramar em Setembro completam o circuito. Todos com presença já assegurada. Pensei muito desta experiência e já tinha pensado que ia jogar todos os torneios e agora tenho a certeza absoluta do que vou fazer. Vou jogar os torneios todos desse circuito, sem dúvida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho